Sombro calado, revivo triste Meu peito insiste em te amar Embora sei que outro existe Para seu bem não quero falar Queria gritar aos quatro ventos Tudo que sinto me faz penar Queria contar-te os meus tormentos Mas os preconceitos me fazem calar Sei que você teme e me esquece E eu também não posso esquecer Porque de longe vou se padecer E nada calma o meu sofrer Eu sei que ambos somos culpados De se encontrar nesta situação Desde por isso estamos errados Quem paga tudo é o coração Sei que tu és fruto proibido Mesmo escondido quero o seu amor Nada me importa se sou atrevido Porque sem ti aumenta esta dor Por este amor tenho sofrido Mesmo errado estou sem temor Quero você meu sonho querido Porque dos teus lábios sentir calor Porque dos teus lábios sentir calor Ou 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 Tchau, tchau.